Alô galera do Tônei Bahia, boa noite, quem fala é Leitão de São José, marquei quatro gols, pedi a música Lembranças, MC Gui, em homenagem ao meu irmão, meu primo Josival, abraço Lembrei da época da escola onde as coisas eram bem diferentes As crianças correndo no pátio pegando a merenda lá todas contentes Avistei a menina do sonho, já imaginava eu ca...